galera você quer ter uma com de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo. Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo. Chama na cara top, xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala rapazes do youtube, beleza? Estamos falando antes do vídeo canal Marcão Gamer. Galerinha no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês o novo método de duplicação que voltou a funcionar, tá rapaziada? Não é o novo método, essa duplicação voltou a funcionar, fechou? E quem descobriu ela que foi o Coveiro Gamer e eu vi no canal do Rodrigo Alego, fechou? Salve pro Coveiro e salve pro Rodrigo Alego, dois gênios do glitch, fechou rapaziada? Então galerinha, glitch aqui é muito fácil, dá pra fazer solo ou você faz com a ajuda de um amigo, que nem eu vou fazer com a ajuda de um amigo, fechou? Vamos lá então galerinha, quem tá me dando aqui é o vidente com metal e o Gustavo tá na sessão, tá rapaziada? Mas você precisa ter só um amigo na sessão, tá rapaziada? Só um amigo na sessão já dá certo. Vamos precisar ter ó, a oficina de turnagem, fechou? Qualquer oficina de turnagem, tá rapaziada? Mas você e o seu amigo tem que ter a mesma oficina, fechou? Se você for fazer igual eu, beleza? Tem que ser a mesma oficina de turnagem, fechou galerinha? Rapaziada, também vamos precisar ter o bunker e dentro do seu bunker, você precisa ter o seu centro de operações móvel, rapaziada, assim, você vai precisar ter um centro de operações móvel, dentro do seu com, você pode ver aqui ó, a minha oficina é do centro, o metal galerinha, já está dentro da oficina de turnagem dele, rapaziada, dentro da oficina de turnagem dele, fechou? Galerinha, dentro do seu com, você vai deixar o carro que você vai duplicar, que no meu caso é o Isse Futuraço, beleza? Aqui ó, rapaziada ó, vou mostrar pra vocês ó, mas se caso o seu veículo já estiver no com, você não precisa chamar ele, você já pode por essa etapa aqui, e aí pra próxima etapa do glitch, fechou? Vou mostrar pra vocês aqui ó, que a primeira coisa que você fazer galerinha, se não tiver, você colocar seu Isse ou o carro que você vai duplicar, dentro do seu centro de operações móvel, fechou? Aí que você tinha pra direita ó, pronto, colocou seu Isse dentro do seu com, ou o que você vai duplicar, perfeito, sai a pé aqui agora ó, vamos sair a pé, fechou? Chegou aqui fora galerinha, vamos registrar como chefe aqui, rapaziada, eu não indico você chamar o veículo pessoal, porque eu não sei se você pode dar algum conflito, pode dar algum bug aqui, fechou? Chama o helicóptero do chefe, ou vai com a amicadoras do amigo, você que sabe, fechou? Como é isso rapaziada, se a gente chegar no apartamento ali ó, aonde tá o veículo que a gente vai perder, que no meu caso galerinha, eu vou duplicar esse Isse aí, é em cima do Deluxo, mas você pode duplicar em cima do Deluxo também, você que escolhe, eu vou duplicar em cima do Deluxo, quero duplicar esse em cima do Deluxo, vai valer R$ 3.800.000,00, então já é uma grana top rapaziada, R$ 3.800.000,00, chega aqui no Eclipse, vou entrar na garagem que a gente, tem o carro que a gente vai perder, qualquer garagem rapaziada, qualquer garagem, dá certo, chega aqui rapaziada, vamos fazer o seguinte, vamos entrar no Deluxo então ó, eu já tenho isso aqui dentro rapaziada, eu tava testando o glitch antes de fazer, pra ele se tava funcionando realmente, realmente funcionando rapaziada, sai aqui fora com o Deluxo, ou com o veículo que você quer duplicar, chega fora, vamos devolver o veículo rapaziada, assim devolve o veículo aqui ó, devolveu, perfeito, vem aqui no com agora ó, e solicite o veículo, que está dentro do seu centro de operações móvel, que no meu caso é o Easy Futuraço, beleza, o veículo que eu vou duplicar, pediu o seu Easy aqui, vamos lá para a oficina de turnais novamente rapaziada, bora lá, assim que a gente chegar na oficina de turnais eu volto com vocês, bora, chegando aqui na oficina de turnais rapaziada, vem aqui na balinha azul ó, aqui galerinha ó, você vai por aqui ó, vai entrar na oficina de turnais do jogador e confirma galera, você não pode entrar direto rapaziada, tem que dar a opção de entrar na oficina de um jogador, fechou, por isso com a amiga você tem que ter a mesma oficina, no mesmo lugar, fechou, beleza, tranquilo, chegando aqui na oficina galera, você não vai fazer nada, rapaziada, só aperta para sair rapaziada, só aperta para sair da oficina, para carregar aqui ó, e assim que a gente sair chegar lá fora rapaziada, galerinha, assim que a gente chegar aqui fora ó, por aqui, assim que a gente chegar aqui fora, vem aqui rápido rapaziada, tem que ser rápido rapaziada, vem aqui no seu com, sentia para a direita, confirma, já notar e pronto rapaziada, fechou, mais um veículo duplicado galerinha, a sua primeira duplicação já está 100% pronta, fechou rapaziada, galerinha, naquela parte do com ali, para você sair da oficina e ir para o com, você tem que ser muito rápido rapaziada, tem que ser muito rápido, eu vou ligar para o mecânico aqui ó, para mostrar para vocês, que realmente a nossa duplicação está pronta, vamos aqui ó, olha lá rapaziada, dois IS, lembra que tinha um IS só, na verdade, agora temos dois IS, dois veículos com placarinho tá rapaziada, dois IS, dois IS meu, valendo R$ 3.800.000,00, então se você, se você quiser continuar, é só repetir o processo de lá no apartamento e voltar para cá de novo tá galerinha, só repetir o que a gente já fez, então se você gostou do vídeo, arrebenta o botão de like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e ativa as notificações, qualquer dúvida, pode escrever no comentário, o comentário que a gente resolve para vocês, fechou, peraí, se você quer participar do sorteio de uma conta full, com vários carros mod, para o Xbox One, vou deixar o link do sorteio no primeiro comentário fixado, fechou, participe lá que tem poucas vagas, poucas vagas não, já estamos quase encerrando já tá galerinha, então aproveita lá para você não perder a conta, falou, até o próximo vídeo rapaziada, tchau tchau.